Fala pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo, se inscreva no canal, deixa aqui like, vamos falar aqui do Futebol Life 2025, eu sou o Stalker, pra quem me conhece, bom pessoal, vamos falar aqui do Futebol Life 2025, foi lançado aí nessa data dia 21, era pra ter lançado dia 25, mas eles anteciparam aí, na verdade foi lançado dia 20, ontem durante a noite, eu olhei aqui no site deles aqui, na página deles, eles tinham lançado aqui o Futebol, mas vamos falar tudo sobre o Futebol aqui, antes de você sair dando o link aí, já apertando o link pra baixar o jogo aí, fica até o final do vídeo aí pra você saber o que tá acontecendo com esse Futebol aqui, que ele não tá igual o 2023 e o 2024, né, então é, vou explicar aqui o que tá acontecendo com esse Futebol aqui, e antes de você sair jogando aí, dizendo que o jogo tá ruim, tá isso aqui, então fica até o final do vídeo aí pra vocês entenderem. Bom, o jogo foi lançado aí, mas é, primeiramente aí, já vou dizer pra vocês que vai ter que atualizar muita coisa no futebol aí, eles lançaram aí uma atualização em cima do PES, do Futebol Life 2024, no caso, né, e tem muita coisa pra arrumar aqui, eu fui jogar aqui, o campeonato inglês, por exemplo, tá aparecendo a temporada 2023 e 2024, não sei se é alguma coisa que eu mexi aqui, enfim, pra mim tá aparecendo isso aí, não sei se pra vocês vão aparecer, mas enfim... A Bundesliga também, depois que eu fui achar ela, ela tá pra cima lá perto das outras ligas, perto do campeonato inglês, ali por ali, ela aparece na balada da Bundesliga da segunda divisão, e mais pra baixo, lá onde é o normal mesmo, tá aparecendo a Bundesliga comum. Eu não vou mostrar aqui, porque eu vou só mostrar aqui pra vocês como que você vai baixar, como que você vai fazer o download, enfim... Tem como você entrar no site deles e abaixar por lá, mas eu vou colocar o link aqui na descrição pra vocês fazerem o download, ou na descrição ou nos comentários, beleza? Então, assim, eu acho que o precisa... Se você quer jogar um futebol que tenha tudo atualizado, uniforme, times, tudo atualizadinho, estádios... Cara, eu recomendo você comprar um futebol pago, né? Porque esse aqui, o que acontece? Por ele ser um futebol gratuito, o pessoal não atualiza muito, porque é gratuito. Então, assim, é uma coisa assim... Eles até conseguem atualizar bem o campeonato europeu, os campeonatos europeus, que nem La Liga, que é o campeonato espanhol, campeonato italiano, o inglês, eles conseguem até atualizar bem. Mas quando chegam no campeonato brasileiro, cara, o negócio é estranho, velho. É estranho porque eles não conhecem muito o campeonato brasileiro, não tem uma equipe do futebol, do Smokepatch, tem uma equipe lá, mas parece que o pessoal lá não é tão focado no campeonato brasileiro, eu vi que o time está até atualizado, não está muito desatualizado não, pelo menos os times que eu vi que o Palmeiras, o São Paulo, o Cruzeiro, tem alguns times que estão até atualizados, se faltar algum jogador, muito pouco, mas está bem atualizadinho mesmo. O problema é que as faces de jogadores, está faltando muito as faces de jogadores, o rosto dos jogadores, eles precisam atualizar mais isso aí. Mas assim, por ele ser um jogo gratuito, então a gente não pode esperar muito, né? E lembrando também que o dono do patch, que é o Dindo, ele mora lá em Israel e a guerra voltou de novo lá, então fica mais difícil para eles lançar uma coisa bem mais organizada, até por isso que eles não conseguiram lançar esse Futebol Live 2025 aqui, por conta disso. Eu fui mexer aqui nela, o meu está parecendo o Futebol Live 2024 no caso, com o mesmo design do 2025, mas só o nome que está 2024, não sei se é alguma coisa que eu alterei, que eu coloquei estádios, coloquei os mods aqui de gráfico, tudo já que eu estava no Futebol Live 2024. Mais para frente eu vou fazer o vídeo aí, então vou fazer outros vídeos aí falando do Futebol Live 2025, atualizando alguns estádios, o mod de gramada, essas coisas aí, então o Futebol Live 2025 ele veio meio bagunçado, então você joga aí e vê como é que está a situação aí, porque para mim aqui precisa arrumar muita coisa. Mas eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que vocês vão baixar ele aqui, tem no site deles lá e eu vou deixar aqui na descrição aqui o link aqui, que é desse aqui, vocês baixam ele aqui, são 11 partes, mesma coisa do Futebol Live 2024, é o mesmo sistema para você instalar o 2025, mesma coisa, você vai baixar as 11 partes, são 2 GB cada parte e a última parte com 1,5 GB, então você baixa tudo aqui, você seleciona tudo e coloca para extrair né, então você vem aqui e extrai na pasta aqui ó, deixa eu até selecionar aqui para vocês ó, é que ela coloca aqui ó, extrair, o meu sempre coloca extrair para aqui ó, esse aqui ó, é igual, você extraiu tudo aqui as pastas, vai demorar bastante aqui para fazer, para extrair todas as pastas, aí depois que ele extrair tudo aqui ó, vai vir essa pasta amarelinha, são 28 GB, ó, aí você clica aqui ó, vai estar a instalação aqui ó, C-Tube, essa pastinha vermelha e pretinha aqui ó, aí você clica aqui, ele vai demorar também um bocadinho para instalar, lembrando que quando você clicar nesse C-Tube aqui ó, para instalar, você vai aparecer uma, entendeu, eu vou clicar aqui para vocês aí, vai aparecer isso aqui ó, aí você coloca só Nesh aqui, vai instalando e não mexe no mouse, deixa ele paradinho aqui, não mexe no computador, deixa ele instalar tudo certinho até chegar no final aqui, para você exit aqui e tiver instalado tudo certinho, porque senão ele pode travar, pode enfim, então vocês fazem isso aí, beleza, aí depois que vocês instalar aqui, vocês vão entrar no jogo que está aqui ó, o meu já está aqui ó, já está instalado aqui, aí antes de entrar no jogo, você entra aqui na pasta SideWords e clica aqui ó, no Insider, para ativar os mods, as coisas do jogo, então senão ele não funciona legal, então você clica aqui em SideWords como sempre né, toda a vida foi desse jeito, desde o Futebol Life 2023 quando foi lançado, o 24 agora o 25, é a mesma coisa, você entra aqui ó, entra nesse, tem uma chavinha aqui com martelo, você clica nele aqui, vai minimizar aqui um, você deixa aberto aqui, quando você clicar aqui vai abrir uma telinha quadradinha e você deixa minimizar ele, aí só entrar aqui e aí aperta aqui ó, ele já vai iniciar o jogo já e aí só você jogar, beleza? Então é isso pessoal, vamos aguardar eles lançar aí mais atualização do jogo aí, o jogo lançou bagunçado, tem que atualizar aqui os estádios, os gramados né, enfim, os campeonatos aqui, que nem eu falei, a minha, o meu campeonato inglês que está aparecendo 23, 24, não sei o que está acontecendo, enfim, mas eu vou averiguar o que está acontecendo aí, porque se é o meu que está assim ou de todos, vocês me deixem no comentário aí se o campeonato inglês de vocês está desse jeito, se está aparecendo no cantinho aqui igual o meu, se não tiver, deve ser problema aqui então, beleza? Então vamos aguardar mais atualização aí pessoal, de narração também não está vindo a narração só em inglês, não está aparecendo a narração do Milton Nate, que é para sair aí, eles disseram que vão lançar atualização de narração e não sei se vai lançar o uniforme também, que os uniformes também não, eu verifiquei aqui, não sei se está atualizado, está com o time com o uniforme normal, mas não sei se está atualizado, então vamos aguardar aí para sair mais atualizações aí de narração e atualização do jogo, beleza? Então é isso pessoal, não tem muito o que mostrar aqui, se alguém tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários e já falei aqui como é que instala aí, igual a mesma coisa do Futebol Live 2024, esse aqui é 2025, então você acabou de instalar, pode clicar lá em Sardewados lá, clica lá na chavinha igual eu falei lá e ativa ele, só jogar e pronto, então vai estar todos os campeonatos aí, tudo atualizado aí, mas tem esses pequenos problemas aí que as faças de jogadores, lembrando que para você jogar, vou até fazer vídeo mais para frente aí, mostrando como é que você faz para atualizar as faças de jogadores, as faças de jogadores eles têm que atualizar ainda, mas quem usou as faças de jogadores no Futebol Live 2024, você pode usar no 2025, então é só transferir as pastas lá ou instalar de novo no 2025, beleza? Os estádios também é a mesma coisa, você pode instalar os estádios do Futebol Live do 2024 para jogar para o 2025 também, mas eu vou fazer vídeos para frente aí explicando como é que vai sair, para o pessoal não se embolar aí, beleza? Então é isso pessoal, qualquer coisa e mais atualização para frente, a gente vai fazer mais vídeos aí, se inscreva no canal, deixa aquele like aí, qualquer coisa, deixa nos comentários aí que a gente vai estar tentando ajudar, beleza? Um forte abraço a todos aí, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau!